Osnir Alves A forma dessa canção, eu vou tentando explicar Tem gente que chama de amor, mas o que eu sinto é mais que amar Olhe bem nos meus olhos, que bem lá no fundo você vai se achar Sentimento mais puro, reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento é muito mais que amar Olhe bem nos meus olhos, que bem lá no fundo você vai se achar Sentimento mais puro, reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento é muito mais que amar Você não consegue entender que a minha vida é te amar Meu sonho é ver nós dois no mesmo espaço E você finge não ver o que eu tento mostrar Nos olhos dá pra ver o que o coração quer falar A forma dessa canção, eu vou tentando explicar Tem gente que chama de amor, mas o que eu sinto é mais que amar Olhe bem nos meus olhos, que bem lá no fundo você vai se achar Sentimento mais puro, reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento é muito mais que amar Só sei que esse sentimento é muito mais que amar